O YouTube Conde está fazendo um vídeo com o tabuleiro Ouija e está apresentando alguns fenômenos sobrenaturais perto dele. Será que isso é verdade? Antes de a gente falar sobre isso, aqueles mesmos recados, se inscreva no canal e clique no sininho. Se já é inscrito, clique no sininho também, senão você não vai saber que novos vídeos estão sendo postados aqui. Meu nome é Leo e eu faço vídeos, assim, desvendando coisas que parecem sobrenaturais, mas não são. Dê uma olhada no canal, visita aí pra você conhecer e se inscreva. Já deixa seu gostei, que é um vídeo, sempre um vídeo bacana, sempre eu faço de coração pra vocês. Quer indicar algum vídeo, algum YouTuber que está fazendo coisas paranormais e quer que eu analise? Deixa aqui nos comentários o link, falando, ó, fulano tá lá, vai lá e analisa. Vou lá e faço o vídeo e falo que foi você que indicou. Inclusive, é o TheGamerBR que indicou esse vídeo aqui pra eu fazer. Muito obrigado! Tem outras redes sociais aqui na descrição desse vídeo, se você quiser me seguir lá. No momento que eu gravo esse vídeo, tem dois vídeos desse YouTuber clone que ele fez com esse tabuleiro Ouija. Primeiro ele tá lá, ele comprou, ele tá fazendo um unboxing, lendo as instruções, de repente ele dá uma parada, algo quebra na cozinha dele, ele vai lá ver, tem um copo quebrado. Se você ver, primeiro vídeo tem uma música de terror. Segundo, se você perceber, ele termina de falar, não sei o que, os espíritos podem mover, não sei o que, ele dá um tempinho, sem silêncio, o barulho de um copo quebrado. Como isso pode ter sido feito? Primeiro ele pode ter deixando a câmera gravando, onde ele realmente tá, ir lá na cozinha, quebrar o copo, tem um barulho do quebrar, né? Aí fica aquela bagunça lá, aí ele volta, tá gravando. Na edição, ele coloca o barulho do copo quebrando, aí ele não sabe o que aconteceu. Tanto que, se você perceber bem, tem um pequeno fade, um pequeno corte entre... Ele tá gravando, falando sobre o tabuleiro, o copo quebra, e ele vai lá mostrar o copo. Tem um corte aí, ele faz um fadezinho bem rapidinho. Então, ah, não colou, entendeu? Mas vamos dizer que não fez nada. O vento, ah, mas tava aberto, não tava aberto a janela. Então, o prédio deu uma mexidinha, o copo caiu, porque ele mostra depois que tava bem na pontinha, assim, do lugar lá. Ele pode ter caído com alguma vibração da casa dele, do prédio dele, enfim. Então, não. E no segundo vídeo, ele realmente mexe com o tabuleiro, ou ir junto com os amigos dele, aí mexe, as letras, etc. Uma coisa que eu não sei se vocês sabem como funciona esse tabuleiro de verdade, sem explicação sobrenatural, é o tal do efeito ideomotor, que são movimentos involuntários que a gente tem inconscientemente. Um exemplo disso, você dirige, só que você tá de passageiro dessa vez, seu amigo tá dirigindo. Aí ele vai bater, ou quase vai bater, você pisa no freio, você pisa no freio. Isso é um movimento do teu motor, inconsciente, involuntário, mas tá ali, entendeu? Tá ali na sua cabeça. Abraça aí pro Freud. Com o tabuleiro hoje, é a mesma coisa. Existe uma expectativa de que aquilo vai mexer, existe uma expectativa que vai mexer em determinadas letras, vai responder a pergunta que foi feita. Mas se você, por exemplo, escrever aleatoriamente uma palavra num papel, deixar escondido, só você sabe, ninguém vê, e você não mexe no tabuleiro. Você fica só olhando seus amigos brincar e fala, pergunta pro espírito que palavra tá ali. E eles nunca vão adivinhar. Mas não é só isso. Tem dois vídeos aqui embaixo explicando perfeitamente como isso funciona, que realmente são movimentos involuntários das próprias pessoas que estão jogando. Não que elas estão com maldade e vão realmente fazer acontecer. Mas é involuntário mesmo. É assim que funciona hoje, não tem nada de espírito. Consequentemente, não teve nada de espírito nesse vídeo do youtuber clone. Ele pode ter feito caso pensado, pode ter feito não, não importa. O importante é que não há nada sobrenatural nisso. Então, youtuber clone, você merece o quê? O quê? Sendo o que? VEDO. Isso não existe. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar seu gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações. Tem outras redes sociais aqui do canal na descrição desse vídeo. Segue a gente lá. Quer indicar algum outro vídeo, alguma coisa? Deixa aqui nos comentários que eu vejo e falo o que foi você que indicou. Desse outro vídeo aí que surgiu na tela pra você assistir muito bacana também. Tenho certeza que você vai gostar. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.